O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, o que significa o que Ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que Ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficarais tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, irmãos e irmãs, hoje quero acolher a família e amigos da Angelita, que também nos alegram com a presença na missa de hoje, rezando por ela, que já fez a sua Páscoa há sete dias, uma pessoa muito amada, muito querida, tanto no sepultamento, muita gente, e muita gente também hoje na missa de sétimo dia. Sejam bem-vindos. O evangelho de hoje é para vocês. É Jesus dizendo aquilo que o ser humano também passa. Faz parte da vida humana o choro, a lamentação, a tristeza, sobretudo diante da morte. Quem não chora a partir de um ente querido? Não chora quem não ama, quem não quer bem. Jesus está dizendo que estes sentimentos, eles são humanos, fazem parte da nossa humanidade. Não tem nada de errado de chorar. Não tem nada de errado de ficar triste. Porém, a gente aguarda que esta realidade de choro, de lamento, de tristeza, pela partida do ente querido, se transforme em alegria. E aí vem aquilo que Jesus diz no início do evangelho para os discípulos. Pouco tempo ainda, e já não me vereis. Ele está falando da morte. É o que está acontecendo, na vida da família, em relação a Angelina, Angelita. Vocês não a vê mais como antes. E aí vem a segunda parte. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Jesus está falando da ressurreição. Eles choraram, se lamentaram, ficaram tristes com a morte de Jesus. Mas depois, se alegraram com a sua ressurreição. É isso que vai acontecer também com a família da Angelita. Hoje vocês choram. Estão tristes. Vocês vivem humanamente o drama da morte. E alguém muito querido, muito querida. mas, diz Jesus, pouco tempo, e vereis ela de novo. Ressustada. Aqui a promessa. Ou seja, a Angelita não foi destruída. Ela está no mundo divino. E um dia, vocês vão encontrá-la. como os discípulos, que ficaram tristes com a morte de Jesus, mas depois, se alegraram ao vê-lo ressuscitado. Aqui o mistério da fé. A profundidade da fé cristã. É uma fé que nos conduz para uma vida além da morte. Então, vai acontecer uma transformação. A expressão usada por Jesus, algo vai se transformar. Isso é obra de Deus, não é obra humana. Aparentemente, parece que tudo foi destruído. Mas quanta coisa que existe que a gente não vê. E que existe. É o mistério de Deus, é o mistério da eternidade. Existe. Mas a gente não vê de maneira física. A gente é chamado a ver e a mergulhar a partir da fé. Portanto, queremos hoje louvar a Deus, né, pela vida da Angelita, que, sem dúvida alguma, Deus acolheu na eternidade. E também rezar pela família que possa receber o consolo e também esperar na fé essa transformação. a tristeza, ela vai passar. Passa. O choro vai passar. O lamento também vai passar. E quando a gente espera no Senhor, isso passa. E a gente não esquece do ente querido, porque Ele está unido a nós e nós estamos unidos a Ele, como diz a igreja, pela verdade da comunhão dos santos. Quem está no céu, na eternidade, é santo. Então, uma comunhão espiritual que a morte não rompe. E eu não tenho dúvida é que a família, sobretudo, a partir da Páscoa da Angelita, vai tê-la muito mais presente na vida do que antes. Agora, a partir da fé e a partir do mundo espiritual. Lobado seja nosso Senhor Jesus Cristo.